Todos os funcionários da Energiza Tocantins fizeram uma paralisação no dia de hoje. Eu converso agora com a Selma Moreira, diretora do Istite. Selma, por que essa paralisação? Nós estamos paralisados hoje, somente por hoje, por um dia, reivindicando o nosso direito, que é a PLR, participação no lucro e resultado da empresa. Uma vez que nós tivemos os objetivos alcançados, ou seja, o lucro da empresa, e, no entanto, os indicadores que a empresa alega que não foram alcançados, e assim penaliza pelo não pagamento dos nossos direitos. E nós estamos aqui brigando e querendo reivindicar para que a empresa possa fazer o pagamento agora, em 30 de abril. Isso foi um combinado entre a empresa e funcionários? Exatamente. Nós tivemos um combinado, nós tivemos 10 indicadores, mas, infelizmente, esses indicadores não foram alcançados, mas não por responsabilidade do trabalhador. E, sim, a empresa alega por outras responsabilidades, como descarga atmosférica e outras falhas em subestação, mas que não podem ser atribuídas para o trabalhador. Como a empresa obteve lucro e a PLR é em cima dos lucros e resultados da Energiza, nós estamos reivindicando. Nós queremos que a empresa volte atrás nesse indicador e nos conceda aquilo que nos é de direito. E essa paralisação não é só em Araguaína, é no Estado todo? Exatamente. Nós estamos no Estado todo, principalmente nas principais cidades, Araguaína, Palmas, Gurupi, Porto Nacional, Dianópolis, mas também as pequenas localidades onde nós alcançamos, através de grupos de WhatsApp, nós fizemos um movimento grande e a paralisação está pulverizada em todo o Estado do Tocantins. E o que a empresa passou para vocês agora? Agora, a empresa teve uma reunião ontem e simplesmente disse que não voltaria atrás do que já estava exposto, ou seja, não houve o alcance dos indicadores, segundo ela, e que, portanto, nós não teríamos direito à participação de lucro. E isso nós não aceitamos, por isso nós estamos aqui. Mas essa paralisação, independente do resultado, vai ser somente hoje. A paralisação é hoje, para chamar a atenção da empresa, da comunidade também, para o que vem acontecendo, mas a qualquer momento nós podemos convocar a categoria e fazer até uma greve por tempo indeterminado. Vai depender do que a empresa nos trará. Ok, muito obrigada. Bom, agora a gente vai tentar ouvir alguém, algum responsável da Energisa. Obrigado.